Cupons para cima, 1, 2, 3. A sorte está lançada. 150 mil cupons foram distribuídos na campanha Amor que Vale Muito. Seis consumidores foram contemplados com cinco vales compras de mil reais e uma moto zerinha. Confira a lista dos ganhadores. Vales compras. Renata Maragno Trindade Marcucci. Liana Camargo de Lima. Lucie Batista Virgínio de Paula. Tiago Alves de Queiroz. E Fernanda Silva Cardoso. Moto Zero Kilômetro. Antônio José Mantello. O presidente da ACV avaliou como positiva a campanha de 2023. É um trabalho que demora entre 60 e 90 dias cada organização de campanha. Entre registro, definir tema, definir premiação, olhar caixa, ver o que nós podemos e o que nós não podemos dar. Então, esses são os momentos finais, a parte mais prazerosa de todo o trabalho. Quando a gente tem o sorteio dos contemplados e para finalizar, cerejinha do bolo depois é a entrega dos prêmios. Mas é com grande alegria que a gente chega a esse momento. O comerciante tem participado, tem acreditado no nosso trabalho e isso é fundamental para a continuidade da ação comercial. O secretário de desenvolvimento econômico do município e o gerente regional do SEBRAE falaram da parceria com a ACV. E por falar em SEBRAE, vem novidades por aí. Nós estamos lançando, em breve estará divulgado com mais propriedade, uma ação de marketing digital para todos os empresários do município. Nós sabemos que hoje esse é um mundo sem volta. Não dá mais para a gente ficar longe das redes sociais, do marketing digital. Apesar de continuar mantendo cada vez mais forte o estabelecimento físico, né? Agora, o empresário precisa pensar em se comunicar corretamente nas redes sociais. Muitos hoje até fazem isso, mas não da maneira apropriada. Então, a proposta nessa parceria é estar trazendo profissionais extremamente capacitados na área para ensinar o empresário como ele deve fazer para ter mais resultados. A nossa secretaria, através da prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sempre parceiro da associação comercial, em todas as campanhas, eu quero aqui parabenizar o Glauco, parabenizar toda a equipe da associação comercial por mais um sorteio, um sorteio muito bem organizado, estruturado, também parabenizar os nossos comerciantes, né? Que são eles que tocam toda essa nossa economia, esse nosso comércio. E se você não foi nos contemplados no sorteio das mães, não fique triste. Em breve, tem mais promoções por aí. A gente tem o Dia dos Namorados, tá? Não é uma campanha com a mesma envergadura, porque nós não temos tempo e nem verba para fazer uma campanha de ampla envergadura, mas vamos preparar alguma coisa. Dia 16 de julho temos o almoço do comerciante, que vai ser no Clube dos 40, e a campanha do Dia dos Pais já está no embalo também. E agora nós temos um ciclo de palestras em parceria com o Sebrae, para a marketing digital, a ferramenta do momento. O comerciante precisa dessa ferramenta para alavancar suas vendas. O que é feito por aí, Obrigado.